Música Faltando mais de um mês para a Páscoa, a indústria brasileira de chocolate está otimista para 2020, viu? Cerca de 15 mil vagas temporárias, diretas e indiretas, já foram geradas de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Amendoim e Balas. Lembrando que em outubro do ano passado foi assinado o decreto do trabalhador temporário. Por isso, hoje a gente recebe aqui no estúdio do TJ Goiás o advogado Fabiano Rodrigues. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Fabiano Rodrigues, ele é especialista em direito do trabalho e a gente quer falar exatamente sobre essa questão. Muitos trabalhadores temporários aproveitam essa oportunidade, mas ainda não têm consciência sobre os seus direitos. Então, qual a diferença principal do regime seletista, por exemplo? Acho que talvez o principal detalhe aqui que a gente possa abordar é que o trabalhador temporário, ele, você sabe a data que vai terminar aquele contrato. E uma das regras já para essa modalidade de contratação é que ela pode durar no máximo 180 dias e podendo ser prorrogada para no máximo 90 dias, posterior a esses 180. Essa legislação de outubro do ano passado, referente à modalidade do trabalho temporário, ela acabou sendo positiva justamente para formalizar essas relações entre o empregador, ainda que durante um período só com a empresa? Na verdade, o decreto que foi com a finalidade de regulamentar uma legislação que vem de 1974, mas que foi alterado em 2017, então esse decreto do final do ano passado, ele viu deixar mais claro quais são os direitos e os deveres de todas as partes. Ele não vai, o decreto, criar um direito. O decreto ele vai apenas regulamentar e deixar mais claro para todas as partes envolvidas quais são os direitos e obrigações de todos eles ali. E pensando na lei, no decreto, agora regulamentando esses direitos então, em que o empregado precisa ficar atento na hora de, por exemplo, formalizar ali um contrato? Fui contratada temporariamente por uma empresa, o que é importante? Perceber se tem um contrato, se está tudo definido, por exemplo, nessa data que o senhor colocou? Isso, isso é muito importante destacar aqui. Primeiro, deixar bem claro que a lei exige que o contrato seja de maneira escrita. Nós ressaltarmos aqui, afinal de contas, como é que o trabalhador vai ser considerado, quando ele vai ser considerado temporário ou não? É de maneira geral e restrita? Não. Como é que eu vou poder contratar esse trabalhador? É principalmente na hipótese, quando há uma sazonalidade de uma necessidade de mão de obra, exemplo, Páscoa, Natal, ou quando eu tenho que substituir um trabalhador meu que precisou se afastar do serviço por algum motivo, por exemplo, licença maternidade ou algum acidente de trabalho ou até mesmo férias, aí eu posso, nessas duas situações, contratar esse trabalhador temporário. Os direitos dele são basicamente os mesmos daquele trabalhador regido pela CLT, com a diferença de que, ao final daquele contrato de trabalho, ele não vai ter direito ao FGTS, aquela multa de 40% do FGTS, mas ele vai ter direito ao saque, sim, do FGTS. E ele também não vai ter direito ao aviso prévio, porque, como nós dissemos aqui, eu já sei a data que aquele contrato dele vai terminar. Então, o trabalhador também pode se sentir protegido, já que a empresa precisa justificar, né? Não se trata de, por exemplo, aproveitar ali uma forma, uma modalidade do trabalho temporário para evitar que ele tenha direito a alguns direitos garantidos ao trabalhador. Então, a empresa tem que fazer essa justificativa clara. Inclusive, esse trabalhador, ele só pode ser contratado por uma empresa especializada no contrato de trabalho temporário. Então, a relação empregatista vai ser feita entre esse trabalhador, a empresa que oferece essa mão de obra, que é a empresa contratante dele, e vai depois disponibilizar essa mão de obra dele para uma empresa tomadora de serviços. Então, na verdade, eu não posso simplesmente chegar na empresa que eu já quero trabalhar e ser contratado diretamente por ela, não. Sempre tem uma empresa que faz essa intermediação. Perfeitamente, sempre tem essa empresa. Entendi. Quanto tempo? O senhor falou que ele pode ficar por 180 dias, ser prorrogado por mais 90 dias. Ok, a empresa gostou, gostaria de tê-lo novamente no quadro, não tem como contratá-lo agora, quer contratá-lo como temporário numa próxima oportunidade. Qual o prazo para que isso aconteça novamente? É importante, muitos confundem isso. Para ser contratado novamente para aquela mesma empresa que ele estava prestando o serviço, que ele estava trabalhando na modalidade de contrato temporário, tem que se aguardar 90 dias. Então, eu não posso, antes disso, contratar, senão vai ser caracterizado uma fraude nessa relação e vai passar a existir um vínculo direto entre a empresa tomadora de serviço e aquele trabalhador. Agora, Fabiano, o trabalho temporário vem, então, como uma oportunidade, né? Para muitos brasileiros que estão em busca de um emprego, a gente citou aqui a Páscoa, 15 mil empregos diretos e indiretos já foram gerados e a perspectiva é de 25 mil. Então, ficando de olho na legislação, é uma oportunidade bacana. Sem sombra de dúvida, é uma excelente oportunidade. Historicamente, a grande parte desses trabalhadores são, posteriormente, efetivados dentro daquela empresa porque a qualificação, às vezes a pessoa tem uma qualificação, mas às vezes não tem uma experiência. E a partir do momento que ele trabalhou, experimentou aquele trabalho, a empresa conheceu bem a mão de obra dele, acaba efetivando ele depois e ele passa a ter os direitos de todo trabalhador regido pela CLT da mesma maneira. Então, tá aí. Esses são os direitos dos trabalhadores temporários. Fabiano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Não por isso. Estou à disposição. Uma ótima tarde para você. Obrigado.